Olá! Agora eu vou apresentar para vocês algumas características da retroescavadeira CATE que ajudam a reduzir o custo total de manutenção do equipamento. Por exemplo, a bomba de pistão de fluxo variável, a trava do eixo diferencial e o botão do modo seletor, tração e freio. Essas são algumas características padrão no nosso equipamento, porém, existem algumas outras que são tão importantes quanto e têm um benefício indireto. Como, por exemplo, a caçamba da nossa retroescavadeira, ela tem um ângulo de abertura de 205 graus. O que significa? É o maior ângulo de abertura do mercado. Você não precisa fazer nenhuma troca da localização do pino para você operar com o equipamento em campo. Segundo, a máquina está totalmente preparada para receber qualquer tipo de ferramenta de trabalho. E a troca pode ser muito rápida se você tiver um engate rápido instalado no equipamento. Além disso, o acesso ao pacote de radiadores foi ainda melhorado, mas continua sendo muito fácil o acesso e sem a necessidade de nenhuma ferramenta especial. Existem algumas características exclusivas da 420, como, por exemplo, ela é operada por joystick na parte traseira. É exclusivo para esse modelo e é padrão de fábrica. Uma outra característica é o modo de economia de combustível, EcoMold. Ajuda você, cliente, na operação em campo, a reduzir o consumo de combustível. Existe também uma funcionalidade chamada direção rápida, que é com duas voltas e meia apenas do volante para um lado ou para outro, você consegue girar totalmente as rodas. Se você se interessou por essas características da retroescavadeira Cate e quer conhecer mais sobre os nossos produtos, consulte o seu revendedor local.